Mas o que você tá sentindo? Tô de cabeça doente Tá rolando a dengue aqui na nossa cidade Bom dia gente, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo aqui nesse canal E hoje é um vídeo meio triste, cabos baixos Vocês vão entender porquê Antes de começar, quero dizer pra vocês que tá tendo vídeo todo dia aqui nesse canal Às 10h30 da manhã Não esquece de vir aqui todos os dias Às 10h30 da manhã que tem vídeo pra vocês, tá bom? Não esquece também de explodir o botão de like, tá? Porque isso é muito importante pra gente continuar crescendo Lembrando que essa música da intro nossa Só vai ser lançada completa aqui no canal Quando a gente atingir a marca de 4 mil inscritos Então, por favor, manda aí pra 3 amigos Segue a gente no nosso Instagram E cometa um coração aqui Que isso é muito, muito, muito importante Que a gente vai até responder, bom? O que que tá acontecendo? Não sei Até ultimamente, ela acha que ela pegou uma gripe meio forte, sabe? Sabia não? Dificilmente a Tana fica doente Dessa vez, a gripe resolveu pegar ela de vez Vou levar ela no médico daqui a pouco Mas antes dela ir no médico A gente precisa comer alguma coisa Pra que ela não comeu nada até agora Ela tá morrendo de dor de cabeça Por esse motivo que eu vou levar ela no médico Então esse é um vídeo Mas deu o cuidado da parecida Porque ela tá precisando Ela tá com bastante dor Tá gripada Tá com o nariz correndo A dor de garganta Ela tá bem ruim Então eu vou tentar fazer ela esquecer um pouquinho as dorzinhas dela aí Vai lá pra patear Né? E vamos lá ver como que ela tá Nossa, tá um fedor aqui A gente que eu... Doge! Olha lá, meus cachorros cago É, que noxo! Desculpa quem tava comendo aí Vocês cagou fedido, hein, rapaz? Queria vergonha sua cara e vai se procurar trabalhar Meu amor O que que você tá sentindo, meu amor? Tá dodói? O que que você tem? Ô, Jesus O que que você tá sentindo? Não Mas o que que você tá sentindo? Dor de cabeça forte Dor de cabeça forte ou que mais? Dor de garganta A nariz tá ruim também Tá começando a me dar dor no corpo É! Eu vi o tatuzão aí Eu vi o tatuzão ali grandão Vamos então comer alguma coisa, pelo menos Depois a gente vai no médico, tá? Vamos ver o que que é É gripe Vamos lá ver Eu não sei, eu tô com muito frio Eu não sei por que que não me deu febre ainda Mas eu tô com frio Eu também tô com frio Mas você tá dodói, né? É vulnerável ao frio Por isso A gente vai no médico logo de cara Porque se ela já pegou dengue Tá rolando a dengue aqui na nossa cidade Então se ela pega de novo É mais isso Quando eu tive dengue Foi sério mesmo Então a gente vai levar Vou levar ela no médico Mas por isso mesmo Porque se for em Madrid A gente pode Mas essa dor de cabeça forte Que ela tá É meio preocupante Tá muito forte a dor de cabeça Dor de cabeça Assimilada à Coriza Eu tenho dor de cabeça forte Mas hoje tá bem pior Me deu até tontura Imagina eu poupar aqui Parece que ela tá passando uma veinha Ah, apareceu uma veinha Ela pegou o lençinho dela Assim, ela fica passando assim Ai, ela tá tonta E se conta Se vão dirigir, tá? Ai, isso acontece com uma coisa Ai, eu sou minha avó Como você falou? Nem, não Melhor não Vai que acontece alguma coisa Então vamos lá Comer Agora são 4 e 8 6 horas a gente tem que ir no médico Vamos Segura aqui o chão O elevador Tô horrível Não tô nem danada Eu não consigo falar muito, gajo Porque quando eu falo Mexe é que dói Ele fica ali no de mim Não sei como ele não falou É frescura Eu sempre falo Quando eu tô com alguma coisinha Cara de frescura Eu tô muito brava Porque eu tô doente Porque eu não consigo fazer nada Por quê? Como assim você não consegue fazer nada? Porque eu tô toda dolorida Eu tô no estilo mal E eu não gosto de ficar assim Eu gosto Eu sou ativa Você é ativa? Vem cá, você não é uma base Abaixinha Sai e ele fica perto de mim desse jeito É, mas eu não tenho nojo Eu não tenho isso Você fica doendo Fica doente junto Ai, quem que faculdade fazer? Eu não gosto Se eu tiver doente Vai fazer chá e sopa Eu não tô fazendo sopa nem pra mim Tá doendo de garganta? Não tá doendo esse portal Você tá irritado Se for a medalha, você tá ferrado Não me diga Aparecido tá doente, certo? Sim Aparecido tá doente? Diga quem vai comer Sopinha? Aqui não tem sopa Olha quem que vem comer A porçãozinha Isso aqui é bom, hein, cara Puta merda Isso aqui cura qualquer pessoa Ó A gente tá ligado Que você pediu de 300 Não, 300 Seguinte, 300 Como você falou De 300ml E esse olha Que o tamanho Isso aqui não é 500ml Isso que é louco Ah, na verdade Que sou público Qual que é isso aí Maior Toma, vai Toma, tu Eu não consegui comer muito não Ela tá raspando na minha garganta Mas isso mesmo É bom pra garganta Isso aqui É bem que é Gelado, consistente É docinho Gostinho de café Entendeu? É saudável É saudável É isso Que aula top Tamo indo no mediquinho Agora, né Agora que eu levantei e saí Eu dei uma melhorada Quando eu tava lá de casa Opa Opa Tudo bem É isso Mas fui parar lá no vidro Médico Pra saber o que é Ai, dura Ele vai falar certinho Que é parecida A gente vai tratar Parecida com o memadinho Ele tá louco Que eu tome uma benzetacil Ai, que dor Ele tá querendo Que eu tome uma benzetacil É, mas eu não vou tomar Deu É porque é benzetacil Sala logo Não, quero Não quero Dói muito Só pela dor Eu fico doente Dez dias Mas não tomo benzetacil Arregou Você não era corajosa Não tinha medo de agulha? Tinha agulha? Não, de benzetacil É outra história A benzetacil Dói Que nem um cão Não dói Não, eu já tomei vários Não dói Então toma lá por mim Ui A galera tem cruz Eu tô fora A gente vai ter que chegar lá Antes das 6 horas Senão eu não vou conseguir Entrar no consultório A galera vai conseguir Vai, bem Tem que dar tempo Você é piloto de fuga Pra que você tem um jet Vai pra outra pista Vai pra outra pista Vai Ai, que velho Eu dou um freão Às vezes, meu Porque eu vou lá na Narny E volto Opa Nossa, tá doente Você não pode xingar não, meu Olha, o que tem a ver, ué Nossa, pegou Tá gordo Meu Deus do céu Pegou Não sei Pegou alguma coisa No quebra-mão Eu senti aqui embaixo de mim Tá o peso, hein, bem Eu sei Emagrece, hein Quanto que você tá Balança tá errada Não tá errada, não Cala a boca tá Tá certinho Você mediu em duas lugares E dá o mesmo peso Claro que não Lá na balança da academia Fica mais Mais magra Que é o certo Ai, jura Ué, o peso de 150 55, 54 53 Na balança tá dando 57 Eita Dois quilos a mais Eita, louco Mas lá antes de pesar Tá 75 750 gramas a mais Ai tira um quilo Que é o meu tênis No meu van Ai tira mais um quilo De roupa Pronto, viu 54 Acertou, miserável Tira a comida que eu comi 53 50 Pra ser mais exato Mas você tá magrinha Sim Quanto você tá magrinha? 50 aqui, ó Ué, mas esse menino Põe 50 Que eu tô sem cagar também Que papo aleatório É verdade Vamos chegar aqui no consultório Ajuda o maluco Tá doente Você tem que fazer cara de dodói agora Como que faz cara de dodói? Você chegou no médico? Eu não dou cara de dodói mais Não Agora você tá com uma cara meio difícil Sei lá Desvergonha Faz cara de dodói Tem que deixar o like Só pela atuação do Tânio Mentira, gente Parece que tá dodói de verdade Chegamos aqui no consultório E uma pessoa só na frente dela Pra você ser atendida Pra gente saber o que a parecida tem Ô, tadinha Você não tem dor não Eu tenho dor Por isso que eu tô no meio Eu não aguento Vamos esperar aqui E depois quando a gente entra lá Eu gravo, tá? Eu tô com muita dor de cabeça Muito forte Aqui, ó E aí Agora que eu levantei Eu melhorei Mas se eu fico deitada Parada Meu nariz começa a escorrer Meu olho começa a lacrimir Tô muito frito, né? Acabei de sair de lá do médico O médico falou que é uma virosinha E ele me passou Um, dois, três, quatro Cinco remédios pra mim tomar E eu vou tomar nos próximos cinco dias Uns oito tipos de remédios Tipo, oito remédios Mas já tá bem agora? Tá melhor Eu tomei remédio pra dor de cabeça Tá melhor a minha cabeça Agora se a gente vai lá comprar os remédios? É, o que tava difícil pra mim Muito difícil era a cabeça Eu tava sentindo uma dor muito forte Mas aí ele me passou um analgésico aqui Bem forte Enfim, me passou um monte de remédio aqui Passou remédio pro nariz Pra tudo que eu tô sentindo Ele passou remédio Então eu vou ficar boa logo E vou sarar Amei! A gente veio aqui Comprou os remédios dela agora Vamos ver se é necessário Tomar tudo isso que passou Eu que passou cinco remédios, cara Corra! Galera, a gente acabou de chegar aqui Em casa agora A gente foi lá na farmácia Comprou um todos os remédios Que a parecida precisa E assim, a parecida Ela não está bem Ela tá deitada agora Agora é um jeito de ela Tomar todos os remédios que a gente comprou A gente não comprou algum Inclusive vou ter que ir lá Voltar agora pra comprar mais um remédio Que faltou E ela começou a tossir Ela não tava tossindo Mas ela começou a tossir agora Então ela tá deitada no quarto Vamos mostrar pra você Pera aí, rapidinho Posso finalizar o vídeo com você? O que você tá sentindo? Meu bem, você tá ruim, né? De novo Vou lá comprar o seu remédio E já volto, tá bom? Cuidar de você Ah, fala pra eles Que se não tiver vídeo daqui pra frente Esse tá ruim Eu vou sarar Amanhã você já vai tá bem, eu acho Meu dor de cabeça Só tá doendo meu olho Gente, vamos lá então Comprar o remédio Mas eu volto aqui pra cuidar dela Porque tadinho Tá com muita dor de cabeça E se não tiver vídeo Assim amanhã ou depois É porque ela tá ruim ainda Eu não vou ficar forçando ela a gravar, né? Então gente, muito obrigado Pelo seu crédito e acesso Deixa muito like aí Lembrando que tem vídeo Dez e meia da manhã Todos os dias aqui Se inscreva no canal Que a gente tá rumo a quatro milhões Que a gente vai lançar a música No da intro É isso aí Lembrando Se a internet não melhorar Não vai ter vídeo Beleza? Até aquele beijo Tchau 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 Tchau